Bom dia a todas, todos e todos. Este vídeo é uma alerta, uma exaltação a quem, como eu, abarca a negritude, tem a negritude em si. E um dos pontos primordiais da nossa negritude é a nossa ancestralidade. Portanto, nós não devemos jamais abdicar dela. Nossa ancestralidade não é somente aqueles que vieram antes de nós, são aqueles que estão em nós, são aqueles que são o nosso futuro, porque permearam o nosso passado e porque nos acompanham no presente. O conceito de temporalidade negra, ela não é uma linha, não é uma progressão linear, na qual nós temos o antes, o agora e o depois, como linhas traçadas totalmente e profundamente fixas, sem possibilidade de alteração. Nós somos melhores vistos, somos melhor vistos, quando nós nos vemos por uma questão de ciclo, de cíclico. Nós pensamos em Babau Xumaré, um dos nossos ancestrais, o Irum Molé. Nós vemos que ele é uma constância de ciclos, misteriosos ciclos, que abarcam um movimento em si, um movimento de poder circular e poder continuar falando de uma proposição, uma constatação de que o começo, na verdade, é um toque no fim de um outro ciclo. A mudança significa um recomeço e nunca um abandono daquilo que se é. E, nessa condição, um exemplo, a conduta, a moralidade, os costumes, as tradições transmitidas oralmente, são a base da cultura africana. E isto é o que devemos nos comprometer a ter. A ancestralidade, ela é o nosso presente, ela é o nosso regalo, é aquilo que nós temos de mais precioso, é aquilo que nós temos de mais humano, é aquilo que nós temos de mais negro em nós. Não é só a melanina presente em nossa pele, não são só os traços fisionômicos e os fenótipos ou genótipos que nos caracterizam. Ser negro é ter consciência da ancestralidade e é ter consciência da importância da ancestralidade em cada ato, em cada reflexão, na mentalidade, não, no cuidado que se tem de si. Mamãe Oxum nos ensina o autocuidado, o autoafeto. E esse autoafeto, ele é caracterizado também por uma constante busca em si, no nosso ori, da nossa mentalidade ancestral. A nossa beleza, interna ou externa, pessoal ou conjunta, coletiva, ela se deve a partir da nossa consciência pura de uma inserção, de uma imersão no mundo onde a natureza, nossa natureza, a natureza na qual nós estamos inseridos, e a ancestralidade são elementos fulcrais. Portanto, a nossa vida, a nossa existência, ela é permeada por essa linha cíclica do tempo e nela está contida a questão da linha da ancestralidade, da importância e centralidade da ancestralidade para nós. Reflitam isso, porque é importante que nós respeitemos a ancestralidade em cada ato nosso. em cada olhar que nós damos ao outro, a nós mesmos, em cada movimento que nós temos nesse mundo, em cada decisão que nós tomamos, em cada postura de caráter que nós assumimos. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes, essa ancestralidade é o julgamento a partir de um ponto. não é uma muleta axiológica, não é uma muleta de valores. Pelo contrário, é um sustento do nosso valor, uma raiz, a nossa raiz ancestral. Então cuidemos dela, tenhamos nela, e por ela, o maior interesse. Axé, o tempo.